Quis me fazer de palhaço, eu taquei fogo no circo Pouco famoso e muito habilidoso, tipo o Pirlo Quer que eu faça passarinho, rir? Taque ele na parede, aquele racha o pico Me disseram que humildade e disciplina É essencial pra sua vida e pro jogo Começa a família! Eu quero voltar o Vans! Sorte! Sorte a noite! Olha só, olha só, olha só Presta atenção, cê é mais inútil do que o tubo Eu não entendi porque tô falando que seu rumo é charumbo Ai, sabe que eu sou bom menino Eu acho que cê não é charumbo, sua mosca, cê é um churrubinho Ai, tá ligado irmão, nós coloca atacando Pra você poder responder aqui e desenvolver Olha só, presta atenção, você é charumbo Sabe que hum, maluco, tipo eu no seu carro Mas é que eu fico puto, eu fico puto Rimando com esse vagabundo Tá ligado, mano, que você que é um charumbo Agora vagabundo, eu ando de fiat uno MC Faial, mas bravo, tipo um raruno Agora, cê tá ligado que eu ando no frizz Cê é maluco e eu te mato no estilo carequi E aí, charumbo Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Baixada Santista atrás, hein mano Olha esse cara, truta eu não alugo Bebe pra batalha e julga meu vulgo Torça, truta, agora se assemelhe Seu vulgo era tão bosta, falha Que cê teve que trocar ele Então, não era você nem falar do meu E olha só agora o que aconteceu Até porque truta não tá disciplina Não ganha nem fazendo a fusão com o Cante Do Catarina, fechou E agora que você não pega Faça o rima boa e agora você se entrega Não importa aqui o meu nome O importa é ouvir na batalha e fazer o meu papel de homem Truta, é isso que importa na verdade Não adianta ser seu M5RG e não tem identidade Vamos lá, barulho para cima do Kenai Barulho para cima do Charubo Nós é do Charubo, o Charubo recomeça Eu vim de longe pra cacete Pra esse momento Pra chegar aqui e trutar uma noite adentro Só que eu vi que suas rimas voam como o vento O que falta de dente na sua boca Tá faltando de talento Irmão, por isso você aqui já não ganha Eu acabo contigo, sou tubarão, cê é piranha Irmão, não adianta agora Porque eu faço freestyle e você aqui não se explora Truta, olha só agora mano Que eu faço freestyle e você já fica no crime? Eu vejo suas batalhas, vejo que você só fala de anime Só que mano, o bagulho aqui na moral Esquece o só televisão, isso aqui é vida real E aí Kenai? Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Se eu mudei com vergonha do meu vulgo não Agora é na rima que você se fudeu Eu mudei pra Kenai porque é meu irmão roubando Com homenagem ao meu irmão que faleceu Aí, presta atenção Agora eu vou chegar Aí, mamãe de Bahia Hoje o mamãe soltaram na rima Irmão, mas não pode fazer companhia Aí, mamãe de Bahia Você fala se acha que rica Você até se tocou Você troca um vulgo e o cantinho vira lá do Catarina Você só riu, mas só falou merda Você tá ligado que estudou meu tipo Eu respeito o cantinho do Catarina Agora respeito o fanhal do Líbano Aí, mamãe de Bahia Nós estamos na cena do rap em cima desse beat Espanhando essa beat Que você apoiou até pra esse beat Please don't kill my vibe Agora eu mato esse cara disso que eu só falo de anime Mas como anime, passa conhecimento Acho que de conteúdo você tá em regime Uou! Terceiro! 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 Isso é família, terceiro round Que mais começa Eu quero, eu quero ver SAC! O cara tá zoando o meu rumo Cagando o mic e faz quenta rima e botar lá em brada Se você não quer se atacar numa batalha E você segue o nome, junta suas coisas e vai pra casa Aí, vai pra você, tá ligado meu mano? Aqui você vai ficar fudido Se você soubesse que a batalha contra mim hoje Na batalha eu fui nem teria se inscrevido Mano, olha a ver, olha só Chega agora eu vou secar a sua boca Porque eu vou te botar mano que eu faço o princípio Que a rima é louça Truta, seu não morreu Satisfação Mano, olha só aqui no beat Só que sua aqui é batalha de sangue Não é lugar pra você ficar contando se faria triste Aí, tá ligado mano? Meu irmão não morreu, tá ligado? Eu vagabundo, você é um animal Ele tá sempre me acompanhando na minha correria Aguardando igual você é o seu juízo final Tá ligado mano? Na rima pesada você leva prejuízo Ele tá esperando o juízo final E falando meu irmão, acho que seu não tem juízo Mano, olha a sua boca Se rima não parece que tem asma Então traz ele daqui porque ele tem mais talento Melhor rimar com um fantasma Ei, para com instrução Até porque meu estado é lírico Cê tá ligado que eu tô sobrenatural Rima não alcança todos os espíritos É melhor rimar com o fantasma Traitado eu sou do você, tá no meu caminho Eu também faria que você era um fantasma Mas você não fica branco nesse ponto de aspasinho Ai, que a sua pessoa Tá ligado meu mano? Eu quero que você leva a aula Ele se foi eu agora Você tá ligado que você tentava de frente Mais uma opção da jaula Fala a sua boca meu mano Cê não ganha de mim nem se você Trazendo sua gangue Não quero ficar branquinho Quero honrar a minha arena que tá no meu sangue Tudo tá ligado Ei, tio Eu sou do queijo Mostrando que eu sou pântera negra Vim aqui pra representar os pântera A minha arena que tá no seu sangue Eu vim pra rua da noite porque eu sou noturno Eu se levanto com o meu anjo Porque eu pordei um monstro e faz tempo que eu não durmo Ae, tá ligado irmão? Daqui cê não passa, você que termina Agora foi eu na rimava pesada Eu não ganhei quanto punch em cima de você Já te desanima Cê tá sem dormir, truta? Por que você tá pelo business? Eu sou cachorro magro Sete horas sem dormir Cachorro fitness Fechou, irmão? Acho que agora você não entendeu Por isso eu fiz o freestyle bom E porque por dentro do trutão você se corrompeu Pesaram família? Vamos lá Barulho para as rimas do Kenai Jarubo Kenai Jarubo Boaulho Boaulho Boaulho